Existem muitas artes de dinossauros da década de 90 que a gente olha e fala... What? Hoje nós mostaremos pra vocês o livretto holandês Dinosaur and of Finantips, que traz curiosidades legais sobre dinossauros, mas... Tem o Pinhoto Dragão, o Nico Body Builder, o Estecossauro Godzilla, o Eplocéfalo com Nojo, Que nojo! O Motossauro Baleia, dentre outras coisas. Quer dizer, não entendi foi nada! Quer ver mais artes diferentonas de dinossauros que nem essas? Diga nos comentários e se inscreva aqui para aprender a se dividir com o Mesoaco Zoado.